olá pessoal tudo bem vamos para mais uma receitinha no canal a boa de hoje vai ser um pene com rúcula tomate fresco manjericão e alho eu estou utilizando o pene integral tá aí com uma panela com água fervendo aqui do lado eu já vou cozinhar nossa massa eu vou deixar ela aqui por 8 minutos para ela ficar al dente eu estou utilizando a massa grano duro em uma frigideira aquecida aqui eu vou acrescentar azeite e alho aí eu vou refogar o alho até ele ficar douradinho já tá quase pronto nosso alho na sequência vamos estar acrescentando o tomate o tomate eu estou utilizando ele sem pele e sem semente tá bom aí nós vamos deixar ele refogando aqui por um tempinho né não é muito tempo também é bem bem rápido já está quase pronto e agora nós vamos estar acrescentando manjericão eu utilizo bastante manjericão nas minhas receitas é um toque especial e na sequência agora nós vamos acrescentar a nossa rúcula né ela está cortada em pedaços grandes né não pequenininho ela vai refogar aqui ela vai murchar bastante ela vai diminuir aí aqui já está prontinho colocar um salzinho a gosto aqui ó sempre a gosto com cuidado para não botar perder o seu prato aí né é só misturar novamente a nossa massa já está cozida e agora nós vamos transferir ela aqui a nossa frigideira aqui ó você pode estar fazendo também com outras massas né fica muito bom essa massa aqui vai ficar excelente tá eu sirvo aqui no restaurante e é uma delícia agora já está prontinho e nós vamos montar o nosso prato vou colocar umas folhas de rúcula aqui para deixar mais bonito o nosso prato né e vou acrescentar agora a massa no centro do prato lembrando que você pode estar utilizando travessa é prato fundo como você achar melhor aí e eu vou finalizar também com um manjericão aqui decorando tá decoração sempre a gosto como você achar melhor olha aqui como ficou a nossa massa aqui ó uma delícia e é isso aí pessoal eu espero que vocês tenham gostado se inscrevam aqui no canal deixe seu like compartilhe ative o sino para receber as notificações dos vídeos e aguardem aí os próximos vídeos ok olha aqui ó que lindo é isso aí até a próxima e aí